Então vamos lá, eu fiz aqui a instalação do Xamarin no 2015, como eu mostrei para vocês, da plataforma mobile e tudo, só que na hora de executar como AVD, como emulador, eu tive alguns problemas, porque ele não vem com essa instalação desses emuladores junto. Se você for utilizar o 2015, eu vou aconselhar você marcar tudo que tiver aqui de atualização, inclusive essas SDKs, para que você não tenha problema, e pode marcar também essas ferramentas aqui do Common Tools. E você vai precisar do seguinte, isso na versão 2015, porque eu vou migrar agora para 2017 e vou explicar o porquê. Se você colocar aqui, Visual Studio, emulador, você sana o problema dos AVDs, você consegue baixar esse emulador para Visual Studio, para poder emular para Android, emular para Windows Phone, iOS, beleza. Só que, no meu caso, eu fui fazer isso e tive um problema, porque eu estou utilizando a versão do Windows 7, e ele não aceita esse emulador na versão do Windows 7, tem que ser Windows 8 ou Windows 10. E eu não tenho interesse agora em alterar essa minha plataforma aqui de Windows, até mesmo porque isso ia demorar muito, então assim, eu ia custar gravar as aulas. Então, se você está utilizando o Windows 8 ou Windows 10, e está com o Visual Studio 2015 instalado e todas as ferramentas dele instaladas, não tem necessidade de passar para o 2017, porque você consegue baixar esse emulador. E outra coisa, se você não quiser utilizar o emulador, não precisa, só que aí você vai ter que ter um dispositivo, ou um Mac, ou um iOS, ou um celular Android, porque aí a gente vai fazer direto no aparelho. Só que, como eu quero trabalhar, eu vou trabalhar durante o curso, testando direto no aparelho, porque é bem mais rápido, mas eu quero mostrar para vocês também os AVDs, para a gente poder compilar para as outras plataformas. Então, para a questão didática, eu vou precisar de ter esses emuladores. E como o meu sistema não aceita o emulador do Visual Studio, que é muito bom, eu já mexi nele aqui, ele é muito, muito bom para esse computador, que é o meu computador um pouco mais potente, onde eu gravo essas aulas, eu não consigo baixar, porque eu instalei o Windows 7 nele. Então, isso aí ficou claro. Se você tiver o Windows 8 ou o Windows 10, pode baixar esse emulador e utilizar o 2015. Ah, mas eu não tenho o Windows 8 nem o Windows 10, está na mesma que eu. O Windows 7 aí não consegue o emulador e quer o emulador para testar nas outras plataformas. Então, vai fazer o seguinte, você vai instalar aqui, deixa eu até fechar ele, que eu não vou usar. Nem precisa desinstalar o 2015 se não quiser, mas aí vai ocupar bastante espaço, porque são grandes ele. E uma coisa que me surpreendeu no 2017, não tinha utilizado ainda, ele instala bem mais rápido que o 2015. É demorado, mas ainda é mais rápido. Então, o Visual Studio 2017 ficou muito, muito bom. Para trabalhar, não vai ter diferença nenhuma para o 2015. Então, se você quer acompanhar com o 2015, ótimo, não tem problema não. Aqui você vem aí no site do Visual Studio Downloads e baixa. Eu instalei a versão profissional, mas você pode instalar o Comuniti também e instala em todos os recursos quando você for instalar. Marquem tudo, tudo, tudo ali. Deixa eu até mostrar aqui, vou aqui na Programas e Recursos, na instalação dele. 2017. Deixa ele carregar aqui. Aqui, olha. Aqui não me mostra o tamanho dele não, mas ele instalou bem rápido. Eu vou clicar aqui para poder alterar, só para mostrar para vocês os recursos que eu marquei. Marquei todos, né? E mesmo assim, ele não demorou muito para instalar e veio com muitas ferramentas. Ele vem com o emulador já dentro dele. Então, assim, muito prático. Não precisa de instalar nada de forma externa. Ele vem com tudo. Se você tem o 2017 e tem todas as ferramentas instaladas, esquece aquele emulador que eu falei ali para baixar. Já vai poder testar direto nele, inclusive como o meu é o Windows 7, nem poder baixar o emulador eu poderia. Embora, durante o curso, eu não vou ficar testando o tempo todo em emuladores, porque demora. Eu vou testar direto no meu aparelho. Eu tenho um celular Samsung, pode ser Samsung LG, não importa a marca. Eu só vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer para poder testar direto nele. Então, aqui eu vou clicar em modificar, só para ele me mostrar aquela tela que eu mostrei para vocês em 2015. Para quem não tem o Zem, não tem os outros recursos instalados, poder instalar. Porque, às vezes, você já tem o Visual Studio 2017 instalado, mas não instalou com a plataforma mobile, entre outros. Então, é importante vocês virem aqui e instalar todos os recursos dele. Porque aí você vai ter o mesmo programa que eu tenho aqui para poder trabalhar com os mesmos recursos. Caso seja outra versão, faça isso também, instale em todos. Uma vantagem da 2017 é que já vai vir com as plataformas atualizadas. Então, por exemplo, ele já está com o Android 6, já tem uma atualização um pouco maior. Aqui em componentes individuais, você vai clicar nessa opção quando você estiver instalando e vai marcar tudo, tudo, tudo. Ele tem várias ferramentas extras se comparado ao 2015. Muitas delas aqui eu nunca utilizei. Eu já estou estudando sobre as ferramentas voltadas para os aplicativos, que é o que nós vamos precisar no momento. Então, após instalado essa versão 2007 ou a versão 2015, não importa qual das versões, instale com todos os aplicativos. Eu vou abrir aqui a 2017 e vou criar um projeto nela da mesma forma que eu tinha feito na 2015 e vou, então, estar utilizando no decorrer do curso essa versão 2017.